Fala, gurizada! Beleza? Estamos voltando com mais um episódio da nossa série com 5 Colors em Aka aqui no Magic Arena. E, gurizada, eu tô muito ansioso, eu tô muito animado porque eu acho que a gente fez umas modificações bem legais aqui, eu aqui desse lado da tela e vocês do lado da tela de vocês, através dos comentários. Gurizada, o que eu fiz aqui? Eu acabei removendo algumas mágicas que eu achei que seriam interessantes e coloquei outras que talvez rolem melhor com esse deck. Por exemplo, eu tirei todos os Elfos de Llanowar, eu tirei também aqueles encantamentos verdes que encantavam terrenos, que geravam outras cores de mana. E por que eu fiz essa loucura, você se pergunta? Por conta, primeiro, desse artefato aqui. Navigator's Compass. Ele ganha 3 de vida quando entra no campo de batalha, a gente vira ele até o fim do turno, o terreno que a gente controla se torna o terreno básico do tipo que a gente escolhe em adição ao seu tipo até o fim do turno. Então a gente pode, aqui, fazer com que um terreno gere qualquer cor. Basicamente isso. Outra coisa. Surround Temporal Gateway de Dominária. Artefato Lendário custa 4, eu posso pagar 4, virar e colocar... Eu posso colocar, não castar, uma permanente histórica da minha mão no campo de batalha. Lembrando que permanente histórica são artefatos, mágicas lendárias e sagas. Ou seja, isso aqui tem dois efeitos nos nossos Planeswalkers, porque os Planeswalkers são lendários. Primeiro, a gente diminui o custo de todos eles para 4, certo? O Planeswalker de custo mais baixo que a gente tem é o Carn, que é custo 4. Mas a gente tem a Nissa que custa 5, a gente tem o Tefere que custa 5, tem outra Nissa que custa 6 e a gente vai pagar apenas 4 para cada um. E o melhor de tudo, são 4 de qualquer cor. A gente elimina as restrições de cores dos nossos Planeswalkers com este artefato, certo? O que eu coloquei também aqui, que eu deveria ter colocado no episódio passado que eu acabei não colocando, há muitos pedidos, Heart of Kiran, certo? 4 barra 4, voar e vigilância, e a gente pode remover um contador de lealdade de um Planeswalker em vez de pagar o custo de tripular, certo? Então eu acho que as modificações que a gente fez aqui... Ah, sim, outra coisa. Com esses artefatos, o nosso carne fica muito mais forte, certo? Porque a gente pode gerar aqui os construtos e eles não vão entrar 1 barra 1. Quer dizer, a probabilidade deles entrarem mais forte é muito maior. Belezinha? Então, gurizada, eu estou muito animado. Vamos ver o que vai dar a esse deck aqui. E não esquece, se eu por acaso não fiz a modificação que você sugeriu nos comentários, deixa nos comentários de novo que eu ou provavelmente acabei deixando passar, ou quis primeiro testar essas modificações e deixei as tuas para o próximo vídeo, mas sempre comenta aqui que a gente vai montar esse deck aqui juntos e ele vai ficar muito animal. Beleza, gurizada? Vamos lá para o gameplay, que é o que importa. E vamos ver. Eu estou muito animado. Vamos lá, vamos lá. Tenho certeza que hoje a coisa vai ser muito legal. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ok. Vamos contra o Edivas. Vamos ver o que o nosso brother aí está jogando. Eu acho que essa é uma partida muito legal. Estou muito animado mesmo, como vocês já devem ter percebido. De repente o deck realmente está uma inhaca, mas eu acho que vai dar liga, gurizada. Vai dar liga. Ok. Temos Opt, temos Heart of Kieran, temos aqui Glorybringer, Chandra, Três Terrenos. Dá para manter. Ele foi de montanha, Fanatical Firebrand. Ok, ele está com o deck agro, então provavelmente a gente vai ter problemas. Vamos fazer aqui uma ilha. Passamos a vez. Outro Fanatical Firebrand. Ok, resolve. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vai bater dois e mais alguma coisa? Não, só passou a vez. Vamos dar um Opt. Não quero Heart of Kieran. Fumigate, ok. Eu não tenho como pagar esse Fumigate aí agora. Vou fazer aqui uma montanha. O Heart of Kieran. E passar a vez. Eu mantive aqui os Lightning Strike para remoção, mas eu acho que contra decks mais agressivos, talvez não seja o suficiente, mas vamos ver. Ok, ele está de U.R. Interessante. Bloodwater Eternity. Flying Prowess. Quando ele come de batalha, pode colocar a instantânea feitiço, salvo do seu cemitério e no topo do seu primórdio. Ok. Navigator's Compass. Excelente. Excelente, gurizada. Então, vamos fazer aqui o Navigator's Compass. Ganhamos três de vida. Ok. Vamos só passar a vez aqui. Próximo turno, a gente pode fazer a Chandra. E aí, a gente já começa a disponibilizar aqui o Heart of Kieran. Nosso amigo está com três cartas na mão. Ok. E ele está pensando bastante aqui. Não sei se ele se ligou que está na vez dele, porque o Arena tem dessas, né, gurizada? Às vezes a gente está no nosso turno, assim, para tomar uma decisão e não se liga. Porque era exatamente o que estava acontecendo comigo aqui. Era eu que tinha que dar o ok ali. Eita, nós. Beleza, ele vai bater quatro aqui. Mas é muito idiota, velho. Ok, ele passou a vez. My turn. Olha que maravilha, hein. Conseguimos aqui o nosso Thrant Temporal Gateway. Então, o que eu vou fazer aqui, gurizada? Eu vou fazer... A Chandra. É... Peraí, cancela. Ok, beleza. Agora sim, eu transformo essa ilha numa montanha também. Aí eu faço a Chandra. Vou exilar. Ou será que não, cara? Será que... Deixa eu ver. Se eu fizer menos três aqui, ele fica só com o marcador. Aí eu não consigo triplar aqui o Heart of Kieran. É, eu acho que eu vou exilar do topo. Para dar dois de dano nele. Light and Strike. Ok, tudo bem. Passamos a vez. Aqui a gente já consegue triplar o Heart of Kieran com a Chandra. Para bloquear o Blood Water Entity. Sei lá como é o nome dessa virosca. Vamos torcer para ele não ter remoções. Para ele não matar o nosso Heart of Kieran. E para não crescer o Blood Water, né. Ele está atacando quem exatamente aqui? A mim? Tudo bem. Não quero bloquear não. Não quero bloquear não. Ok. Então vamos fazer aqui a Floresta. Eu posso destruir todas as criaturas e ganhar vida. Primeiro eu vou crescer a Chandra aqui. Tefero Hero of Dominaria, meu querido. O que eu vou fazer? Eu vou acastá-lo. Exatamente. Vou acastar. Compre uma carta. Light and Strike, beleza. Eu não vou atacar, vou deixar o Heart of Kieran para proteger os Planeswalkers aqui. Vou só passar a vez. Vou desvirar dois terrenos, que vai ser aqui a montanha e a ilha, para deixar o Light and Strike aberto. Próximo turno a gente tem Glory Bringer. Olha, veja só você. Ok, resolve. Pode resolver. Pode resolver, não tem problema. Ele vai bater, será? Ok, ele optou por... Ah, vai bater. Ok, tudo bem. Não acho interessante ele fazer isso. Eu vou triplar aqui o Heart of Kieran com... Quem, cara? Com o Teferi, vai. Vou dar um bloco... Opa. Pera aí, acho que eu estou fazendo errado aqui. Pera aí. Bloco. Ok. Agora sim. Bloqueio aqui a criatura dele. Matamos ela. Levamos dois. Ele passa a vez. Montanha. Excelente. Então o que vai acontecer aqui, cara? Eu vou... Fazer isso aqui virar uma planície. Fumigate. Destruímos as criaturas dele. Ganhamos vida. Eu vou agora fazer o que aqui? Exilar a do topo. Vou dar dano nele. Ah, era um carne, cara. Que pena. Mas tudo bem. Foi por um bem maior. Eu tripulo aqui no Teferi. Combate. Ataque. Vamos atacar. Ok. Vamos fazer aqui o mais um do Teferi. Compramos uma carta. Vamos lá. Uma ilha. Passamos a vez. Deixamos aqui os nossos terrenos abertos para o Lightning Strike em End Turn. Joia. Joia, joia. E aí, meu amigo? Ele tem um embalme aqui do Glyph Keeper, né? Precisa pagar sete e ele tem seis. Ok, tudo bem. Acho que no próximo turno eu faço o Glory Bringer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Não consigo fazer o Glory Bringer. E dependendo do que ele fizer, Lightning Strike. Vamos ver. Ok. Ele controla a Chandra. Confere, produção. Não gostei disso, cara. Não gostei disso, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Roubou a nossa Chandra. E eu estava querendo crescer ela para usar o ultimate dela. que é exatamente o que ele faz. Eu deveria, talvez, ter usado o Lightning Strike em resposta na Chandra para impedir ele de fazer isso. Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou... Eu já agredi ele, então. Ele vai a nove. Planície não era o que eu queria. Deixa eu comprar uma carta aqui. Montanha. Ok. Então eu vou fazer aqui. Glory Bringer. Vou tripular o Heart of Kieran com o Teferi. Eu não posso fazer isso? Eu sou obrigado, então, a virar uma criatura se eu tiver ela? É isso mesmo? Que mancada, velho. Eu deveria ter tripulado ela antes, então, de baixar o Glory Bringer. Mas eu não sei, cara. Está meio estranho isso aqui. Ah, não. Aqui. Também, né? Animal. Estava apertando no lugar errado. Eita, nós, gurizada. Atacamos. Batemos oito. O nosso amigo vai a um de vida. E passamos a vez. Desviramos aqui uma montanha e uma ilha. End turn. Será que é o suficiente? Vamos ver o que o nosso brother vai fazer com o ponto de vida. Será que tem terreno? Se tivesse terreno, ele poderia fazer um embalme do Glyph Keeper, né? Ok, nosso amigo concedeu. É, gurizada. É, olha só. O deck rodou. Bom, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado das modificações que a gente fez. Eu estou muito animado com esse deck. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam dessas modificações. Queria agradecer muito a cada um de vocês que sugeriram e as melhoras. E eu encontro vocês no próximo fim de semana com o Five Colors em Aka. Beleza? Gurizada, uma boa semana para todo mundo. Um abraço e até a próxima.